Olá galera do Tênis na Grama, estou aqui com o Alan, ele venceu o terceiro torneio de tênis em piso de grama e ele vai falar um pouquinho aqui sobre a experiência de jogar nesse piso. Alan, muito obrigado pela presença, parabéns pela vitória. Eu gostaria que você falasse um pouquinho o que você achou de jogar no gramado. Ah então, pra mim foi uma experiência muito boa, né, que eu nunca tinha jogado em quadro de grama e eu sempre tive vontade de jogar, gostei muito da quadra, muito bem cuidado aqui pelo pessoal aqui, pelo Luiz e com certeza eu vou indicar pra várias pessoas, meus alunos também, pra virem conhecer aqui que é um lugar muito bonito, muito aconchegante e o pessoal recebe muito bem aqui, a gente, foi tudo ótimo. Legal, Alan, parabéns. Valeu Luiz, obrigado. É isso aí pessoal, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e até o próximo vídeo.